Então, hoje nossa gestão em ação aqui, quero agradecer a todos os secretários, todos os vereadores, o presidente aqui, o Vado, o presidente da Câmara, e a população do assentamento Novo Progresso, que está recebendo esse evento nosso hoje, a nossa ação cuidando da nossa gente. Várias ações aqui na parte de medicina, na parte de saúde, na parte de assistência social. Queria agradecer muito a vocês, o pessoal da prefeitura que vem aí nos ajudar, porque isso aí é muito importante para nós, porque até que nós deslocamos daqui para ir para a cidade, muitas das vezes a gente chega lá e é bem atendido também, mas vindo aqui fica muito mais fácil. Quero agradecer a todo mundo que está empenhado nessa luta aí, que continua assim, que está bom demais. É muito boa essa ideia da gente quase não estar podendo ir na cidade, né? Sempre dificuldade e aqui é bom, eu gostei muito e foi muito bem atendida. Já atendi, já estou pronta e já vou embora. Já está tudo bem. E realmente esse evento é muito importante, igual está falando com o nosso prefeito Ademir de Cois, esse evento que precisa em todos os assentamentos, loteamentos, em todo o nosso município que precisa trazer toda a secretaria para cá, para ter todo esse tipo de exame e também fica mais perto da população. Tem pessoas que têm dificuldade de deslocar daqui para o centro, ou para o saúde, ou para qualquer hospital municipal. Então aqui a prefeitura trazendo esse tipo de ação para o assentamento, o prefeito está de parabéns. Mas o mais importante, as melhorias que eles querem aqui, eles estão muito ansiosos com a regulação fundiária. Eu falei para eles que estamos avançados, mas vamos avançar e vamos entregar os documentos deles aqui que eles não têm. Agora há pouco a gente foi ali, que era um desejo deles do posto aqui de água, do posto de água, para atender essa praça aqui, a iluminação que foi feita do campo de futebol para eles jogarem à noite. E foi discutida também a presença de uma pessoa para cuidar aqui, fazer a limpeza aqui. Isso vai acontecer aqui no bairro deles, certo? E eu estou muito contente aqui com a nossa secretaria em geral, as cadeias de meio ambiente distribuindo mudas para a população, fazendo teste rápido na saúde, centro social cadastrando as famílias nos CRAs. Isso é um dia muito proveitoso para esse bairro.